Ferovich, está para o golo, picou, marcou, não, incrível, inacreditável, o que acaba de perder Aris Ferovich. Jesus, ajoelhado em Camp Nou, fica muito perto da vitória, que seria histórica em Camp Nou, mas ainda não foi desta que a formação encarnada venceu finalmente na casa do Barcelona. No! No! E fica sozinho, não é? Só com a baliza na pequena área. Eu, a partir daí, penso que ia ser golo. Eu? Mais os 30 mil que estavam no estádio, não é? Quando não foi golo, eu disse, já, ia morrendo, ia me dando um ataque no coração, não é?